Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri ... ... ... ... 4 4 4 3 4 5 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou de você. Joel? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá e alcançar um jovem honejo traje de sença. Certo! Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?